Dida Ferramentas, o verdadeiro parceiro do mercado, oferece o que há de melhor em equipamentos para construção civil com vendas, locações e manutenções de equipamentos, ferramentas manuais e elétricas. O Dida Ferramentas trabalha constantemente para manter a qualidade dos produtos, atendimento com uma equipe de profissionais experientes e atenciosos sempre atentos à sua satisfação. Com uma ampla loja com 2.800 metros quadrados, o Dida Ferramentas se destaca como a maior empresa do segmento em vendas, locações e manutenções. Com uma tradição de 20 anos, o Dida Ferramentas continua oferecendo cada vez mais produtos. E agora, atendendo a mais uma necessidade do mercado, o Dida Ferramentas tem vendas e locações de balancins, ideais para trabalhos em altura com o máximo de segurança. Balancins de alta qualidade com preços especiais de lançamento. E tem mais, o Dida Ferramentas é o revendedor autorizado Steel, oferecendo a linha completa Steel e assistência técnica autorizada para toda a linha Steel. Dida Ferramentas, vendas, locações e manutenção. O nome forte em ferramentas. Faguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite e dentro do roteiro vamos viver grandes emoções. Porque aqui, o boi pulo, o cavalo saltinho, tem você mulher bonita, pula, fita e cabrita. A partir de agora, aqui na tela do SBT Interior, a TV mais feliz do Brasil. O programa mais animal do Brasil. Começa com muita alegria, com muito amor e é claro, muito respeito por você. A gente tem que tirar o chapéu para essas duas pessoas, que é o lado da prefeita, da Sérvia, do Chinelo, dos colaboradores, conseguindo trazer uma grande festa e portões abertos. Começar por você, Edmar. Fazer uma festa dessas, portões abertos, a gente sabe que não é fácil. Envolve tempo, dedicação. Ainda mais fazer uma festa desse forte, com quilo de alimento. Então, Clementino, a região tem que tirar o chapéu para você, para a equipe, para a prefeitura e para todo mundo. É difícil, é muito trabalho. A gente tem que disponibilizar de muito tempo, correr atrás e agradecer o pessoal que colabora com a gente, os patrocinadores. Se não, a gente não consegue fazer. E a prefeitura que ajuda muito. O que é que é? A gente sabe que tem dia que você nem dorme direito. É pião que liga, é tropeira, é todo mundo. Mas, qual é a parte mais difícil e qual é aquela parte que você fala assim, valeu a pena? O Vaguinho, boa noite. Seja bem-vindo à nossa festa aí, uma noite de sábado. Para nós é um prazer muito grande, ter trazido a equipe Roseta aí. Hoje está difícil a situação que está, mas graças a Deus conseguimos trazer uma equipe muito boa. É gostoso, é corrido, é corrido. Só que vale a pena, quando o negócio sai bem feito. Está no sangue, né? Está no sangue. Quando gosta, sem correr atrás. E aqui é onde o Brasil para e a Roseta pega. Que mensagem que você deixa para o povo de Clementina e toda a região que abraça também o seu nome, como um grande nome que ajuda as pessoas, não só de Clementina, mas de toda a região. Primeiro, cumprimentar a comissão, cumprimentar a prefeitura, porque no momento tão difícil que a gente está atravessando, você poder proporcionar uma festa dessa grandeza é muito importante. Porque tem guerreiros aqui que lutam, que vão atrás, que vão buscar apoio aqui e ali. Sem essas pessoas, certamente isso aqui não estaria acontecendo. Então, assim, primeiro, cumprimentar a comissão organizadora, a prefeita, o vice-prefeita, a Câmara Municipal. Que é um evento bonito. É a 34ª festa do peão que acontece. Está lotado. E o pessoal gosta. Nós estamos mantendo a tradição em Clementina. Agora, com muita dificuldade, nós estamos alcançando todos os objetivos possíveis e imagináveis. Então, aí, gente. Duas pessoas com respeito demais. A prefeita Célia, que é uma mulher que realmente trabalha pela cidade, arregaça as mangas, vai buscar recursos. E o grande presidente chinelo, que é outra pessoa, a gente tira o chapéu, que trabalha pela festa do peão e por você de Clementina e toda a região. E aí, em nome da grande Botini, que orgulho de Bilac, orgulho do nosso país, orgulho da América Latina. Está lá, eu sou Oscar, eu sou Osmar, desde 1956, fazendo os melhores produtos para atender você, a família brasileira, o comércio. Extrator de suco, de laranja, de limão, vai espremer aquele suco maravilhoso. Vai fazer aquela massa de pizza, de pastel maravilhosa, aquela garapa maravilhosa. Vai moer o café, pode tomar um café fresco na hora, rala queijo, rala milho. É todo o portifólio da Botini. É sempre o seguinte que eu e você tiramos o nosso chapéu. E é claro, em nome do grande Fernando, Ana Carolina e toda a família da Botini. Vamos embora, mas é rapidinho para o rápido intervalo. Apel a cavalo, a gente volta já, já. Vaguinho, alívio. Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tchê Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tchê Churrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goites, 755. Telefone 18 3908 6563. Presidente Prudente. O quadro mais emocionante está de volta. SBT Interior, Vaguinho Animal e Tecol Construtora. Juntos do Sonho Animal, segunda edição. O quadro que surpreendeu famílias do nosso interior está de volta. Sonho Animal, nova temporada. A sua casa do jeito que sempre sonhou. Responda nos endereços abaixo. Qual é o cômodo que você quer reformar? E boa sorte. Sonho Animal, oferecimento Tecol Construindo o Seu Sonho. Vaguinho Animal. Bom galera, quem gosta de alegria, quem gosta de moda de viola, caipira e é claro, muita gente bonita. Dia 3 de novembro agora está chegando a grande data. Ali no Trevo de Lourdes, entrando em Buritama, no Marco Rareventos em Buritama. Mega Violado Animal Mix, com ele, Paulinho, DJ, tocando o melhor da música que hoje toca em todo o planeta. Depois vem Rodrigues, agora Henrique, com muita, muita moda de viola, caipira. Depois o grande furacão do forro, Paulo Maia, que arrasta a multidão. E é claro, eu vou estar lá apresentando o evento, filmando tudo, gravando vocês, para estar aqui depois no nosso programa 8 Seguros do Limite. Alô, Marco Rare, um grande abraço a você. Simone Angelo, a nossa querida sócia Andressa Biliato, em nome da WAA, promoções artísticas. E todo o bar é por conta do Luciano de Oliveira, o Juninho, porque vai ser o melhor. Para você, Davi Olada Animal Mix, adquira suas mesas, compre seus convites, porque dia 3 de novembro, Buritama vai ficar pequena. E vamos levar quem, Bilo? Quem? Vamos levar ele, o presidente Ademir, o grande presidente da Ata Diesel, a maior e melhor empresa na venda, no comércio de óleo diesel. Entrega aí o óleo diesel na sua empresa, na área rural, na cidade, nas usinas, no comércio. Instala o tanque, se tiver que instalar. É a empresa que mais respeita o meio ambiente. Selo ISO 9001 é o grande presidente Ademir. Em nome da patroa Isilda, os netinhos, a Ana Laura, a Ana Loura, o Davi Matheus e a família Ata Diesel. Lembrando que também você encontra filtros, óleos, e o doificante. Só que 8 segundos é o limite. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Ata Diesel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Ata Diesel, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Ata Diesel vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. A Ata Diesel, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. General Salgado, região Marcos Antônio de Alencar, presidente da Câmara Municipal, junto com o nosso prefeito Leandro, não mediu esforço, trouxe essa UBS maravilhosa para a querida cidade de General Salgado, completando 74 anos de vida. Perguntar ao nosso presidente da Câmara a importância para o bairro Milton Renda, nosso presidente. E toda a cidade vai ser não só privilegiada, como vai ser presenteada com essa UBS maravilhosa. Nós temos hoje a inauguração de uma sonhada UBS, pedido à população há muitos anos. E hoje o Leandro contempla mais um sonho da população de General Salgado. É um prefeito que vem investindo muito na saúde. E tenho certeza que essa UBS vai atender não somente o bairro Milton Renda, como toda a cidade, como a população aqui merece um bom atendimento, de forma adequada, em que possa beneficiar a população com a melhoria da saúde. Uma linda homenagem, né? A essa história tão bonita de José Rodrigues Mendonça, que foi um dos grandes pioneiros dessa cidade. Hoje vocês homenagearam toda a família. Parabenizar também o nosso presidente da Câmara, onde junto ao lado do prefeito e todos, que prestaram essa linda homenagem a José Rodrigues Mendonça. José Rodrigues Mendonça é a pessoa que, junto com a família Mendonça, foi as pessoas que ajudaram o General Salgado a chegar no ponto que a gente chegou, desenvolveu o nosso município. Então a família Mendonça, aqui, deixar registrado, é uma família que merece o reconhecimento. E ela foi reconhecida pela Câmara Municipal, colocando aqui o nome do idealizador da família, José Rodrigues Mendonça. O que representa essa UBS, não só para o bairro Milton Renda, em Sínia, para a cidade de General Salgado? Significa a prevenção da saúde para as famílias aqui em General Salgado, que é muito importante. É muito mais fácil trabalhar com a prevenção do que com a doença. Qual é a parte mais fácil? Qual é a parte mais difícil? A parte mais difícil é a gente chegar nas casas, as pessoas receberem a gente. A parte mais fácil é quando a gente vê o sorriso no rosto das pessoas, que a gente pode levar uma ajuda, uma palavra que a gente leva como a gente. Eu, na minha opinião, acho que a parte mais boa é essa. É o sorriso que a gente vê no rosto das pessoas. Porque, às vezes, as pessoas estão precisando, a gente chega lá, a gente pode ajudar um pouquinho e elas dão aquele sorriso para o rosto da gente. Qual a importância dessa UBS, José Rodrigues Mendonça, não só para o bairro Milton Renda, mas para toda a General Salgado. A importância é muito grande, vai ajudar muita gente. São 4 mil famílias que vão vir consultar aqui. Então vai ser muito bom para todos aqui. Muito obrigado. Parabéns para o General Salgado. Alô, galera! Eu, Vaguinho e Mal, venho aqui de hoje e me dar uma super dica. Colchões, todo mundo fala que é bom, todo mundo faz propaganda. Mas esse colchão aqui, sabe por quê? Estou na minha casa, no meu quarto, e ninguém melhor, com os maiores doutores em assunto de colchões do Brasil, para falar para vocês, diretamente da Super Quart Colchões, meu amigo, seu amigo, Rafael Parisi. Boa tarde, Vaguinho, boa tarde a todos. Bom, gente, primeiramente, obrigado por ter nos deixado entrar no seu quarto, com o seu colchão, para mostrar para as pessoas que a Super Quality tem tudo hoje. Tem qualidade, tem preço, tem durabilidade, tem tudo. Vaguinho, as pessoas já sabem que passa um terço da vida dormindo, não é isso? Oito horas todas as noites, faz a conta, um terço da sua vida, você passa dormindo. Todo mundo já sabe que o colchão da Super Quality, ele é bom para coluna. mantém o alinhamento postural, evitando a hernia de disco, bico de papagaio, artrose, artrite, problemas de circulação, como câimbras, dormências, inchaços, varizes, e aquele monte de coisa que a gente sabe que existe. O que as pessoas não estão sabendo, Vaguinho, é o seguinte, o colchão da Super Quality está vindo de 6 até 12 anos de garantia. Olha, é garantia, gente. E outra, preços, hoje, estamos com preços que vão com até 60% de desconto. é direto da fábrica. Poxa, mas esse colchão não é caro por ser tão bom, mas é da fábrica. Então, olha a promoção. Colchão magnético a partir de 12 vezes, de casal, hein? 12 vezes de 149 reais. Você vai em uma pizzaria, você gasta mais que isso. Você quer um colchão com massagem? 12 vezes de 199 reais, gente. Igual esse aqui, ó. Gente, maravilhoso. Olha só, promoção 3 em 1. Essa é fantástica, Vaguinho. Presta atenção. Box, 3 em 1. Box, colchão com massagem e a cabeceira, linda, bordada para você na sua casa. 12 vezes de 249 reais. barato. Gente, mas por que que é tão barato? Mas tem 12 anos de garantia, por que que é tão barato? Preço de fábrica, não tem intermediário, não tem ninguém atravessando, você vai comprar direto da fábrica. Esse colchão está mudando a vida de milhares de pessoas. 0800-777-9977. 80%, Vaguinho, 8 entre 10 pessoas, ou tem, vão ter problema de coluna. Então, vamos prevenir. 0800-777-9977. Super Qualy de Colchões mudando a vida de milhares de pessoas. Essa, eu assino embaixo. Eita, todo mundo gostando do nosso programa. Mais um beijo, General Salgado. Um beijo a toda a querida Panorama. Ei, Panorama veio, Panverão, de 14 a 18 de novembro. Um mega de um evento. Muito obrigado pelo carinho. Está lá, Alexandre, grande empresário. Está lá, o grande Adelg. Está olhando em toda a comissão, organizadora, associação comercial do Panorama, Panverão, no Balneário, coisa mais linda do mundo. Vocês estão vendo as imagens aqui, os artistas, uma grade pesada de 14 a 18 de novembro. Esse final de semana está acontecendo o Rodeio de Flórida Paulista. Um abração a toda a Flórida Paulista. E dia 24 de novembro, a vocês de Andradina e toda a região no Vida Sertaneja, com o grande empresário Rogério Tuf. Vamos fazer a mega violada Animal Mix. Comigo, Vaguinho Animal, com o Paulinho DJ, Rodrigo Alenrique e Paulo Maia. Prepare-se! Vamos levar aqui também, meu amigo Bino. Vamos levar Equilíbrio Pet, a melhor loja de Berigo e região. Vamos levar a top eventos e muito mais aqui, direto no seu coração. Vaguinho Animal. A força. A coragem. A determinação. Ultimate Fighter Booms. Ultimate Fighter Booms. O novo lançamento Sumetown. Sabe, aqui na Telecena, com apenas 10 reais, você concorre a prêmios incríveis, como casa, carro, viagem e o melhor, um milhão de reais. Com menos de 30 centavos por dia, você pode mudar de vida. Olha quanto Paulista do Interior pagou apenas 10 reais pela Telecena e faturou um dinheirão. Troquei duas Telecena e a sorte veio. Pretendo ter um lar para sair do aluguel. Eu vou ajudar toda a minha família. E agora a gente vai mudar de vida. Gareta já a sua. O quadro mais emocionante está de volta. SBT Interior, Vaguinho Animal e Tecol Construtora. Juntos do Sonho Animal, segunda edição. O quadro que surpreendeu famílias do nosso interior está de volta. Sonho Animal, nova temporada. A sua casa do jeito que sempre sonhou. Responda nos endereços abaixo qual é o cômodo que você quer reformar. E boa sorte. Sonho Animal. Oferecimento Tecol. Construindo o seu sonho. Vaguinho Animal. Eita, nasqueira, mundo velho sem porteiro. Homem para conquistar uma mulher bonita hoje tem que andar com o carro importado e ter muito dinheiro da chimeira. Porque aqui, galera, oito segundos é o limite. Bora, Paulinho. Põe alegria para esse povo. Em nome de quem? Da Tecol Construtora. Uma das maiores construtoras que constrói, realiza o teu sonho. O meu sonho é aqui de Alastatuba. Está espalhado em toda a nossa região. Biriguim, Presidente Prudente, José de Roupreiro. Está lá em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. É a Tecol que abraçou com muito amor, com muito carinho. O Sonho Animal, segunda temporada. Quero aqui agradecer a toda a direção, toda a diretoria da Tecol Construtora que começou realizações. O sonho animal embalou. Então, quanto isso, já tem muita gente escrevendo cartas, entregando no SBT, mandando lá para o nosso endereço que é o SBT. Tem gente mandando e-mails. Continua. Continua que, graças a Deus, já começou. E a primeira contemplada? Vocês vão saber já, já, quem foi. Aguardem. Sonho Animal, segunda temporada aqui. Oferecimento, é claro, é Tecol Construtora, SBT Interior. E eu, é claro, Vaguinha Animal, oito segundos é o limite. Sonho Animal. Oferecimento, Tecol Construtora. Construindo o seu sonho. Boa tarde, galera. Estamos hoje, na querida Aracatuba, no bairro Jardim das Oliveiras, aqui, ó, na rua Bernardino Xavier. E o que eu estou fazendo aqui? Ah, é a primeira contemplada do Sonho Animal, segunda temporada. É a Juliana Gonçalves da Cruz. Você é a Juliana? Bom dia, Juliana. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Prazer. Eu sou o Vaguinha Animal. Vem com a gente. Tem café? Bem. Trabalho bastante. Passei já por muitos problemas, muitas dificuldades, mas meus filhos me fizeram ter força, né? Sou cabeleireira, e o meu salão, antes só tinha o salão aqui, a gente pagava aluguel, e começamos a mexer na casa, né? Você preparar as coisas aqui. Mas, assim, não tinha mais condições. Aí improvisamos, entramos na casa da forma que estava, porque não tinha mais condições, né? De pagar aluguel e mexer na casa. Aí a gente foi fazendo conforme dava, devagarzinhos. Mas já enfrentei muita coisa assim, e meus filhos são o que me dão força, né? Pra levantar todo dia, lutar e não desistir. Aqui, ó, literalmente é a sua cozinha, sem janela, do jeito que está aqui no contrapiso. Isso daqui, literalmente é a residência que você mora, que você acorda, que você dorme. Eu moro aqui, a minha cozinha, ela está improvisada lá na área, lá de fora, né? Assim, aqui está tudo no improviso mesmo. Ali a sala, mas a minha cozinha ficou pro lado de fora, porque não tinha condições de usar aqui dentro. Quero chamar aqui a TECOL Construtora. Satisfação, Sr. Aurélio. Fica aqui, essa é a nossa amiga Juliana, fica aqui do lado dela, aqui por gentileza. TECOL ficou sensibilizada, né? Diversas cartas, a gente, que o pessoal do SBT separou, né? O Vaguinho nos apresentou, e a gente se sensibilizou, mais com o seu processo aqui, da sua casa, pra gente poder fazer o seu sonho. Agora eu estou nas suas mãos. Então, nós vamos mandar o nosso engenheiro, o nosso engenheiro vai fazer um projetinho, você aprova o projeto e a gente executa. Sr. Waldir, quero aqui comentar também, Sr. Aurélio, Júnior, toda a família da TECOL, né? É a primeira casa que nós estamos aqui, então você que está escrevendo, continua escrevendo, cartas, e-mails, como eu falei, quando você menos esperar, vai ter a mesma emoção que a Juliana está tendo, vocês vão estar vendo, e conferindo aqui na tela do SBT, juntamente com o programa do Vaguinho Animal, oito segundos é o limite, está aberta oficialmente, na segunda temporada do Sonho Animal. Sonho Animal. Oferecimento O som da viola no meu peito, bateu e doeu, cadê você mulher, que da minha vida se escafedeu? Nossa mulher, põe embora, pideixa ela embora, põe embora que atrás tem umas trezentas, carente, doido para arrumar um homem, então, esquenta a cabeça não, meu irmão, e ó, ora o Senhor Jesus Cristo, que te abençoa, pelos teus pecados, que te perdoa, viu? E qualquer enfermidade, ora o Senhor Jesus, que cai por terra, viu? Porque só ele, o nosso Senhor de Salvador, só através dele, nós vamos até o pai. Eita, letequeira, em nome da Sul Metal, Fiveras, hoje, galera, eu estava na estrada, fui ajudar o Bino, lá no Equilibro Pet, aí passei na casa do Paulinho, então, por isso que eu estou assim hoje, eu estou todo despojado, mas estou caldo, nosso boné, entendeu? É, tem que lançar a mora também, né Bino? É, o Bino disse que vai lançar a gripe do Baguinho, agora oito segundos do limite, vai vender no Equilibro Pet também, aí está pensando o quê? Em nome da Sul Metal, Fiveras, estará a grande presidente Dóris, o Tau Rogério, todos os funcionários da Sul Metal, Fiveras, chaveiros, Fiveras personalizadas, pessoal que cria gado elite, cavalo de raça, todos os profissionais do rodeio, meninas do Tim Pen, as meninas dos três tambores, a galera do Tim Pen, Tim Rowe, Bulldog, todo mundo, circuito de rodeio, todo mundo só usa o quê? Fiveras Sul Metal. Galera, fiquem capazes, fiquem com a luz no coração, Senhor Jesus, lembrando que amanhã, vamos fechar a tampa da política, graças a Deus, e que o Senhor Deus, ilumine o nosso próximo presidente, que realmente vem olhar por nós, e não para o bolso deles, tá? Pense nisso, viu? E fique agora com um dos melhores apresentadores do Brasil, nosso amigo, o Gil, até sábado que vem, bye bye, Belinha, Manu, papai, eu amo vocês, bye bye! Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite, oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes, não para o pandemic, iNoh, aos nossos... e, eu amo, isso, eu, o crime,